Antes de começarmos o vídeo, você sabe me responder. Qual desses é o menor e o maior país do mundo? Letra A. Malta e China. B. Vaticano e Rússia. C. Mônaco e Estados Unidos, ou letra D. Nauru e Índia. Comente aí que se você acertar, vamos dar amém no seu comentário. Vamos começar! Um fotógrafo postou uma imagem misteriosa de um batimóvel que foi encontrado abandonado em uma floresta. Ele não revelou a localização, mas certamente ele não é o único abandonado por ali. Ninguém sabe o motivo do abandono, mas com certeza mesmo estando um pouco danificado, o carro vale muito dinheiro. Esse veículo é um tanque blindado, criado pelos militares para fins puramente defensivos. Depois que não era mais eficiente, simplesmente foi abandonado. Depois de um tempo, pegaram para fazer parte do filme Heróis Muito Loucos. Mas logo depois do filme, ele voltou para o Ferro Velho e se encontra lá até hoje. Construído em 1940, esse navio teve uma longa carreira e foi usado para os mais diversos fins. Em janeiro de 1994, ele ficou encalhado após uma forte tempestade e falha operacional. Após o acontecimento, os donos decidiram abandoná-lo no local. Com o tempo, toda a estrutura foi desmoronando e foi para o fundo do mar. Desde então, o pouco que resta só é visível durante a maré baixa ou com mergulhos. A cidade de Dubai é palco dos maiores cemitérios de supercarros do mundo. Isso ocorre porque muitas pessoas não cumprem com a obrigação de pagar o veículo e acabam abandonando para fugir do país. Em 1970, a União Soviética planejaram trens impulsionados por tubinas similares às de avião. Vários prototipos foram construídos e estabeleceram recordes de velocidade em trilhos. Porém, nenhum desses nunca entrou em operação comercial. Em 1975, após o lançamento de um trem elétrico, a necessidade dos motores a jato desapareceu e o trem foi devolvido aos fabricantes e se encontra abandonado até hoje. Em um armazém que ficava localizado em Nova York, havia um monte de motos antigas abandonadas. Seu primeiro dono comprava motos baratas e extintas e logo acumulou um número impressionante de veículos. Um tempo depois ele morreu e o lugar foi vendido para um outro homem com tudo o que havia dentro. Porém, esse comprador não teve condições de consertar os estragos do edifício. Em novembro de 2010, o armazém foi condenado pelas autoridades locais, impedindo qualquer um de ver a coleção de motos. Esse é um cemitério com os veículos abandonados por conta da radioatividade após o desastre nuclear de Chernobyl. Há veículos de todos os tipos, como carros, caminhões, ônibus, veículos militares e helicópteros. O acidente ocorreu em 1986 e nunca mais esses veículos poderão ser reaproveitados. Passando por uma estrada em Bali, é possível ver claramente a presença de um enorme Boeing 737 abandonado. O veículo se encontra perto de um campo de exploração e ninguém sabe muito bem como ele chegou ali. Alguns moradores locais dizem que o avião estava destinado a se transformar em um restaurante. Porém, o dono não havia mais dinheiro e deixou abandonado ali. Atualmente, o avião se tornou uma atração turística que atrai centenas de visitantes todos os anos. Na Bélgica, uma floresta abriga cemitério de carros abandonados após a Segunda Guerra Mundial. O cemitério foi criado por soldados americanos quando os conflitos chegaram ao fim. Como o custo para enviar os carros para os Estados Unidos era alto demais, os soldados esconderam todos os modelos na floresta e pensavam em resgatar quando chegassem ao país. Porém, o preço era muito maior e foi aí que os soldados decidiram abandonar todos os veículos, criando assim um dos estacionamentos mais inusitados do mundo. Em um cemitério na Rússia, mais de 400 tanques abandonados formam um cemitério militar. Eles estão abandonados por lá desde o fim da Guerra Fria, já que estão desatualizados. Além de tanques, também tem alguns veículos militares. São pouquíssimos, mas ainda é possível encontrar veículos sem nenhum quilômetro rodado. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!